O mundo das plantas é diverso. Elas apresentam imensa variedade de tamanhos, formas, cores. Mas por que as plantas dançam enquanto crescem? Por que as plantas crescem pra cima e não para os lados? Como as plantas sabem quando fazer raiz? Como sabem pra onde é pra cima, onde está o sol? Ao imaginar um brotinho crescendo em velocidade acelerada, podemos notar um movimento circular, como se a planta estivesse dançando, como o Groot de Guardiões da Galáxia. O que muita gente não sabe é que o nosso querido bebê Groot se movimenta a partir da inclinação da planta durante o crescimento de seu meristema apital caulinar, que alterna o ângulo de seu desenvolvimento a partir de sua concentração e, assim, gera um movimento específico que também define a filotaxia, ou seja, a ordem que os ramos crescem. Quando uma planta cresce, o que mantém ela crescendo para cima e não para os lados é um fenômeno que se chama crescimento apical, pois quem define se uma gema será estimulada é a presença da alchina em sua axila, coisa que só acontecerá no momento em que o fluxo de alchina no chilema parar, pois é ele, a partir de uma pressão interna, que mantém a alchina que voltará pelo floema longe das axilas. Quando cortamos o meristema apical, a produção de alchina para, e essa pressão acaba induzindo a alchina das folhas a chegar nas axilas, fazendo com que essas dêem origem a novos meristemas apicais caulinares ativos. Planta, planta faz isso, velho! Planta faz isso! Planta faz isso, velho! Ao cortar uma planta, ela precisará criar outra vez sua raiz para que assim possa absorver nutrientes do solo. Ela só criará a raiz novamente caso a estaca retirada seja de um tamanho considerável, já que quem faz esse processo é o acúmulo de alchinas, que estavam na estaca na base do caule. Assim, induzirá o crescimento radicaler no local, possibilitando que um novo clone da planta mãe viva e forme novos primórdios foliares. Dessa forma, as alchinas definem como as plantas vão crescendo, definindo suas formas e posições, mostrando que apesar de excesses, elas não estão paradas, e sim se movendo o tempo todo. Música Música